Por que será que quando a gente anda, o nosso braço fica balançando pra frente e pra trás? Essa é uma dúvida cruel. Pra conseguir andar, a gente precisa fazer um movimento coordenado entre as duas pernas. Quando a perna direita vai pra frente, a perna esquerda fica no lugar e sustenta todo o peso do corpo. No momento em que a perna direita toca o chão, ela passa a sustentar todo o peso do corpo e dá a vez pra perna esquerda ir pra frente. Isso se repete sem parar durante toda a caminhada. Mas quando você mexe as pernas desse jeito, todo o seu corpo começa a girar em torno da perna que tá no chão e isso dá uma leve desequilibrada nele. Ainda bem que existe o nosso super braço pra salvar a vida. Quando a perna direita vai pra frente e a perna esquerda fica pra trás, o braço esquerdo vai pra frente e o braço direito vai pra trás pra equilibrar as coisas. E quando é a vez da perna esquerda ir pra frente, o braço direito não deixa barato e vai pra frente junto. Também pra dar aquela equilibrada. Isso ajuda a diminuir o gira-gira do nosso corpo, fazendo a nossa caminhada ser contrabalanceada e muito mais fluida. E o corpo faz isso automaticamente, sem que a gente precise pensar. Corpão esperto, hein? Mas pera, esse negócio de mexer os braços quando eu ando não me deixa mais cansado do que se eu não estivesse mexendo? Quanto menos eu mexer, menos energia eu gasto, certo? Na verdade não, cara duvidadora. Se a gente deixar os braços parados enquanto anda, o nosso corpo vai ficar desequilibrado e vai exigir mais de todos os outros músculos pra tentar manter o equilíbrio, gastando mais energia. Então, mexer os braços acaba poupando energia porque equilibra melhor a caminhada da gente. E é por isso que quando a gente anda, os nossos braços vão pra frente e pra trás. Mais dúvidas cruéis como essa, você esclarece aqui no Manual do Mundo. 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 Mundo.